Oi docinho, se você é servidor do estado do Rio de Janeiro, aposentado, pensionista, ativo ou inativo, fique ligado nesse nosso primeiro informativo do Prepara. Eu sou a Dani e esse é o Prepara by Dani. Fique ligado. O Prepara de hoje informa o seguinte, no dia 11 de novembro de 2020, o governo do estado do Rio de Janeiro e a Rio Previdência divulgaram oficialmente o novo calendário de dezembro, que ficou da seguinte forma, previsto para o dia 1º o pagamento da folha de novembro, referente a novembro, e então sairia no dia 1º de dezembro para os servidores estarem recebendo. E previsto ainda para o dia 15 de dezembro o 13º, sendo que o 13º teve uma questão da parcela aí, que ao longo do ano tinha uma data referente ao aniversário que a pessoa recebia a primeira parcela, mas até um determinado momento, dali para frente, não sei se foi março ou abril, as pessoas com a data de aniversário, depois com a pandemia, já foi cortado isso. Então, no caso, a previsão é de que seja acertado o 13º no dia 15. E no caso aí, fechando esse ano de calendário de pagamento, né? Fazendo esses pagamentos certinho, tudo estaria em dia, a gente torce aí para que aconteça isso com todos os servidores aí do estado do Rio de Janeiro. A previsão ainda, segundo o site da Rio Previdência, para o ano que vem, é de que em janeiro seja feito da seguinte forma, que esses servidores do Rio de Janeiro passem a receber no 5º dia útil. Tomara que isso aconteça, porque até hoje está sendo feito normalmente no 10º dia útil. Então, aí daria uma boa diferença, com certeza. Então, ainda queria dizer que a prefeitura, o que eu li a divulgação sobre a prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a previsão para pagamento do 13º da primeira parcela é agora no dia 20 de novembro de 2020. Então, o Prepara e Informa fica por aqui, a qualquer momento a gente volta, e o resto é a gente agora ficar torcendo para que esses calendários aí sejam cumpridos certinho, né, depois de um ano tão difícil que tudo se acerte. Obrigada, um beijo. Ah, e por favor aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber aí todos os informes e tudo mais que o canal Prepara tem para você. Eu sou a Dani, e se inscreva no canal Prepara Vai Dani, que a gente está lá te aguardando. Um beijo. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro, receber todos os nossos informes e tudo mais que o canal Prepara tem especialmente para você.